Sei que tu já me viu de longe Tento tomar, não consigo esconder Se quiser o melhor prêmio na estante Brotando assim que eu tô lá, bebê Que eu sei que esse gelo é hidratante Mas o que cê traz pra mim e pra você? Que o que eu mais quero é de montes e monte Eu tô correndo e tô querendo você Quero TQs, quero TG Vai ficar de MAC, de jacuzzi Longe Dubai ou Miami Só os reals e fogazzi Claro não sabe metade E mais disparo e golzinho Da nossa vida nem quem sabe De ver, vou ver quem se esmaze Quero TQs, quero TG Vai ficar de MAC, de jacuzzi Longe Dubai ou Miami Só os reals e fogazzi Claro não sabe metade E mais disparo e golzinho Da nossa vida nem quem sabe De ver, vou ver quem se esmaze Razzi Razzi Faltas e flechas me fazem esquecer de mim Fazes Longe disso tudo, não pensava que ia ser assim Rari Eu saí de onde não se sabe o valor de artista Tô aqui Ainda não tenho retorno, mas quero um desejo no meu fim Razzi Nunca fala na minha cara essa mensagem Tô de nave Sexta-feira eu tô com a gata, tô à vontade Tô de lazer É que eu tô de Havaian, não flow de blazer Tô suave Vários frases na minha cara, mas não posso me esquecer Sem fraude Joga mil na minha conta só pra frase Toda fase sinto, tô elevando O DIN vai bater Tô fazendo, tu ainda tá pensando Tu vai perder Tô fazendo pra mim que eu tô buscando Mas é porque Quero ter o que eu acho, quero ter DIN Vai ficar de MAC, de jacuzzi Longe do Dubai ou Miami Só os real sem fogazin Claro não sabe metade Rima dispara igualzinho Da nossa vida, quem sabe? De BF eu fake esses razzi Tchau Tchau Tchau